Fala aí galera, tudo bem com vocês? É Onari, dessa vez pessoal, estamos aqui começando mais um vídeo, manos E galera, é o seguinte, mano, a gente não pode fazer muito barulho, beleza? Porque pra quem não sabe, tipo, meu pai ele trabalha um pouco cedo, aí ele... Vocês estão ligados, acho que o pai de vocês é a mesma coisa, pra quem, talvez, quem estuda de tarde Ih, não pode fazer muito barulho de madrugada E galera, vamos começar com esse vídeo aqui a milhona, gente, então Mano, deixa a galera na frente Beleza, beleza, moleque, corte, só bora Eita, pega, mano Tama invisível, tama invisível, uuuh Rapaz, esse maluco é brabo, galera, ai Caramba, o maluco já tá na minha cola aqui, mano Já tá nas costas Nem precisa de tanta velocidade assim, galera, então tá de boa aqui, mano Ô, me pera aí, pera eu aí, mano Os cara querem embora, véi, olá Galera, deixa o like Ontem teve uma livezinha show de bola aqui no canal Muita gente acompanhou, muita gente não deve ter recebido notificação e só viu depois que teve live Eu entendo como funciona Eita, pega, aconteceu uma parada meio... Doida ali Caraca, e esse drift aí, hein Curti Salve, Rafael Primeira vez a gente não esquece, hein, Rafael Seja bem-vindo aí, moço Vambora, galera Ai Caraca Deu um tranco ali, galera Vambora Mega rampa, né Ih, mano, eu achei que foi de final, véi A gente tem que passar, senão a gente vai perder Pô, que corridinha simples, hein, parceiro Se o maluco não errar Eu deixei ele passar naquele começo lá e já era, galera Vai, 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 vai Uh, ele errou Não errou não, véi Só eu que errou Azarado do caramba Vai Dá pra mim ir, eu tava invisível Nossa, que coisa simples, mano Menos de dois minutos Caraca, eu tava com preguiça Valeu, Kaique Vamo lá, galera Bora Fiquei preso agora Ah, beleza Aí Beleza Eita Bora, galera Tá indo certinho agora A câmera tava longe Aí tava ruim de ver No No Ah Na moral Como eu sou azarado, velho Como eu sou azarado, velho O carro Ele ignorou o checkpoint E passou reto, galera Meu Deus E ainda eu quero ganhar Com essa sorte Ai, meu Deus do céu Só que nunca, né Né, meu querido Segundo Na primeira vez Agora dessa vez aqui O carro foi todo Todo errado Vai certo Pelo menos uma vez Quer dizer Pelo menos pela segunda vez Porque a vez que foi certo Ele passou do checkpoint Agora vai certo Aí Pega o checkpoint Mano Alguém me explica Eu vi várias pessoas Caindo assim De lado E passando Perto do checkpoint Nossa senhora Velho Sobe, cara Apesar de ajuda Eu te empurro Ai, meu Deus Vem Vambora Vai, Daniel Acelera esse carro Daniel Agora vai pegar Nem que seja com o bico do carro Mas vai pegar Começou a contar o NC Nossa Nossa Que merda, velho Ai, meu Deus Ah Mano Ai, que porcaria Nossa, nem entra mais no bagulho, velho Na moral Mano, vamos repetir isso aqui Bom, manos Vambora Dessa vez aqui Eu vou até ganhar, velho Vamos Mas vamos Simbora Acelera Caraca, moleque Teve maluco Que se jogou Pelo vento ali Que nem fez o fininho Eu vi Vai, vai, vai Vamos deixar pra trás Comendo poeira Geral Trava não Carrinho Trava não Ih, já tem um maluco aqui na minha cola Ih, de novo cavalo Ah não Agora o bagulho vai ser mais disputado ainda Calma aí, galera Calma aí, galera Mano, o negócio agora É questão de mérito Beleza Oh, 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 oh Ah, eu ia fazer tudo sem errar Tudo sem errar Agora já era Acho que não vai dar pra ficar mais em primeiro O maluco foi Calma Vai, 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 vai Vambora Ih, o cara tá esperando a rampa, velho O cara tá esperando a rampa, mano Eu tô com medo também De rabo esperar Ah, nem precisa, velho Não Ah Vamos todo mundo junto Todo mundo junto Todo mundo invisível Tô nem aí Tô nem aí Torcei que o cara erre ali Não errou não Ah, ainda é aquele moleque lá Que ficava me girando As outras corridas Eu queria Arregaçar ele, velho Se possível Ele acertou de primeira Suponho que eu também acerte Só que eu sou azarado Mas eu consegui, moleque Eu consegui de primeira Segura azar Mano, chupa azar Chupa Chupa só as pontinhas do dedinho Aqui pro azar Aqui, ó Era só esses dedos aqui, galera Ah, mano Caramba Cara, das outras vezes O carro ele não parava ali, galera Não sei porquê, mano O carro ele não parava De jeito algum Pessoal, como essa corrida É muito curta Eu vou chamar uma outra corrida De mega rampa aqui Pra compensar, beleza Porque essa aqui Não deu conta do recado não Tá ligado? Não estou satisfeito Então, vambora Pra outra corrida Bora lá, galera Fazer a mega rampa Jing troll Ih, moleque doido Ai, dessa forma Vamos ver como vai ser essa rampa Eita, pega, coleira Nossa senhora Nossa senhora Já gostei, hein Já gostei Bora Essa vez é um serviço Pra mais gente Tô com a língua machucada, velho Tô falando meio estranho Eita, pega Eita, pega, moleque Olha essa rampa, cara Nossa, vê essa rampa de barco Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ah, quem é o azarado da parada, né Tá vindo retinho Mas alguma coisa me jogou pro lado Mas aí não funciona mais, né Eu falo Quando eu falo que eu tenho azar Vocês não acreditam, mano Olha isso Quem ficou pra trás já era Já era, meu parceiro Caramba, moleque Que Todo mundo, né Parece que não foi, né Mano E agora? Vamos tentar De novo Bora, galera Agora tem que ir, mano Tem que ir, galera Nossa, que bagulho mal feito, cara Negócio mal feito do caramba, né Será que essa rampa é troll por causa disso, galera? Eu tô vendo que tem uma galera que passou, mano Mas é estranho que a gente pega aquele checkpoint lá da frente Depois a gente volta aqui pra trás Não faz o menor sentido, mano Galera, seguinte Essa aqui é a última tentativa Se esse mapa trollar a gente de novo Mano Vai dar muita raiva, velho Mas a gente vai pro outro mapa Eu mudei algumas coisas Eu coloquei em modo fantasma Vamos ver se vai dar alguma diferença Eu espero que sim Vamos ver se agora funciona Vamos lá Ó, se liga Olha que estranho A gente pega o checkpoint Ó, se liga, se liga Pegamos o checkpoint aqui A gente vai pro checkpoint Do barco O mapa que é uma merda mesmo, mano A gente foi trollado pelo mapa ruim, galera Ai, mano Eu vou pra outro mapa Galera, mano Tamo aqui na nossa terceira corrida A segunda foi um pouco troll Foi um fracasso Foi um fiaspo Falhou Bora Simbora, moleque Nossa Nossa Meu Deus Meu Deus, galera Mano Vocês tem que assistir esse vídeo em tela cheia Vocês viram a cena que acabou de rolar ali Caraca, moleque Foi épico demais Simbora, simbora Simbora aqui na frente O pessoal quer zebrar Mas aqui não é muito bom, não Porque Sobe e desce Salvezão, besouro Mano, seu nick é muito engraçado Meu Deus Eu ainda bati no teto Nossa Não sei como eu passei por aquele poste Mas eu passei Maluco, galera Galera Que que foi isso? Mano Nem eu tô entendendo Mano, deu um frio na barriga cabuloso Caraca, velho Não, agora a gente vai subir A gente desceu cabulosamente E agora a gente vai subir cabulosamente Eu acho Caraca, moleque Caraca Eu acho, galera Que aquela pista Que a gente acabou de bater o teto A gente vai subir por ela Nossa Deixa eu frear o carro aqui Senão a gente vai passar reto Mano Que corrida animal essa aqui Caraca, mano Beleza Tá um pouquinho torto o checkpoint ali Mas de boa Nossa Parece um chão de prego ali Mano Olha só Mano Que corrida da hora Olha Olha, só tem mais um checkpoint E depois é o final Ah, não Pertinho do final Vai, 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 vai A gente tava um pouquinho longe, galera Calma aí Eu não vi aquele calombinho ali Cadê? Nossa, esse negócio Maldito Opa Pera que eu errei Um negócio tão besta, né, mano Ah, não Ah, não Não, 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 não Ah, não O segundo tá ali Acelera, acelera Tem que fazer zigue-zague Como ele sabia que tinha que fazer zigue-zague? Aí eu não sei, mano Talvez ele seguiu meu movimento, né Ele seguiu meu movimento O movimento é sexy Bora Reta final, galera Quer dizer, reta final nada, mano Troll É troll O final é troll Vambora A reta final é troll, galera Mano do céu Beleza Essa aqui Ninguém sabia, hein Eita Ele vai pegar meu vácuo Sai daqui Sai Caraca, velho Mano do céu Foi uma briga ali, galera Que merda Foi até engraçado Foi até engraçado Galera Finalizamos aqui, então Mano, vou ficar por aqui Na nossa terceira corrida do vídeo Beleza Só visão ali pro Daniel O Cavalo O Dukes O Otávio O Guto O Gustavo O Kaique O Besoura Ansiosa O Sig E o Griner O Kaique E o Gamer ali O Matias, eu acho Tamo junto Os anos tá tudo assim, né, mano Mó difícil de ler Galera Valeu, mano Finalizamos no mesmo tempo ali, ó 4 e 9 Valeu, galera Fui